Uma doença que afeta o movimento das pessoas, causa tremores, lentidão, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. O mal de Parkinson, ou a doença de Parkinson, como atualmente tem mais se definido, é uma doença degenerativa que acomete o sistema nervoso. Tão importante quanto a presença dos movimentos corporais, há necessidade de que esses movimentos aconteçam de forma coordenada. Na doença de Parkinson, essa coordenação dos movimentos está comprometida e isso vai se manifestar clinicamente de várias formas. Principalmente nas fases iniciais, uma lentificação dos movimentos e na fase onde ela se torna mais evidente, com a presença de tremores. Há uma presença de tremores, geralmente acometendo os membros superiores, o indivíduo começa a tremer a mão e nas fases mais tardias, isso também se acompanha de tremores em membros inferiores e uma dificuldade de marcha. A pessoa, ao caminhar, começa a ter perturbações. O diagnóstico é eminentemente clínico. É baseado na conversa do médico com o próprio paciente e com os familiares, com os acompanhantes desse paciente. Toda a história é bem clássica, né? Há uma lentificação dos movimentos, a pessoa passa a ter os movimentos mais lentos, há o aparecimento dos tremores e a voz começa a ficar mais, um tom de voz mais baixo e a marcha, a caminhada dessa pessoa, passa a ser como se fosse robotizada. Isso, basicamente, é associado a alguns exames complementares. Para excluir algumas outras doenças que podem se manifestar dessa forma, não é difícil, na maioria das vezes, chegar à conclusão de que a pessoa tem doença de Parkinson. O tratamento, basicamente, é a base de medicamentos, de reabilitação, principalmente do ponto de vista de fisioterapia, de fonoterapia e de terapia ocupacional. Os medicamentos, os mais usados, são os da família da Levodopa, né? Que buscam reestabelecer a presença de uma substância química chamada dopamina, que é o que está em falta no cérebro das pessoas portadoras de doença de Parkinson. Algumas situações muito específicas, mas que são uma minoria, podem ser tratadas através de alguns procedimentos cirúrgicos. A prevenção, por ser uma doença degenerativa, não há uma terapêutica específica para prevenir a doença de Parkinson. O que se recomenda é que as pessoas tenham uma vida saudável. A forma clássica da doença de Parkinson, ela é característica de pessoas de idade. Normalmente, ela se manifesta após os 55 ou 60 anos. Há uma outra forma de Parkinsonismo, quer dizer, doenças que se manifestam semelhante à doença de Parkinson, mas que tem outra etiologia, que não é degenerativa. Por exemplo, a exposição a alguns metais pesados, o alcoolismo, o uso de algumas drogas, o Parkinsonismo como complicação de acidentes vasculares cerebrais ou de algumas infecções. Isso pode manifestar semelhante à doença de Parkinson, mas aí em qualquer idade da pessoa. Aí a gente normalmente não chama de doença de Parkinson, mas sim de Parkinsonismo secundário a alguma dessas outras etiologias. Doença de Parkinson atualmente não tem cura, mas o avanço dessas modalidades terapêuticas, que incluem medicamentos novos, algumas vezes tratamentos cirúrgicos e a reabilitação, são suficientes para, na maioria das vezes, garantir a qualidade de vida das pessoas portadoras da doença de Parkinson.